E é de pista, hein, meu? Essa é aquela série que a gente posta vídeo muito raro Porque a gente espera juntar um monte de ronco maravilhoso Pra postar tudo e um vídeo só pra vocês Então, rapaziada, por favor, coloca o fone pra assistir Porque vai ter ronco que você nunca ouve uma vida Deixa aquele likezinho pra fortalecer o tetraplástico mais sexy do Brasil Tamo junto e bora pro vídeo Se liga, o pastor alemão, 4x4 Lançamento Esse aí deve ser híbrido Caraca Sensualizantes Aí, ó, passem fome Mentira, é mó errado falar isso Puta, bicho, porra acelerou no radar, mano Ah, não, mano Trouxe parada pra você, velho Parabéns Cuspiu 10 quilos de pão de queijo Ah, não, devolve, come de volta Meu Deus, meu Senhor, me ajuda Ah, b7.2 Meu, astra bonito Caciu Sedã, hein Sedã Opa É um 3.000 GT É um Eclipse, não é? Não É um Eclipse, eu acho 3.000 GT, filhão 3.000 GT Nossa, a gente Caraca, a gente tá bem É que eu não tô enxergando, né, mano É o Yuri E essa maravilhosa Porsche acabou de dar uma escorregadinha no óleo Como vocês já sabem, então eu vou colocar aqui o replay pra vocês apreciarem de novo Pra quem não conseguiu prestar atenção direito Caralho, é o segundo GTI do dia, velho Olha a armada de novo Chorei Nossa, é branco gelo, velho Ai, que gelo isso Tinha o blocante nas rodas O que vocês estão prestes a ver é um Civic SI aspiradão com um ronco maravilhoso dando laut contra o cara Que tesão Mas a gente tem que lembrar, rapaziada Essa é uma avenida Via pública Se quiser fazer isso Vamos lá pra arrancada Toda quinta-feira tá rolando Interlagos, hein Ah, eu amo se tá a frente A Tt, meu E Zuzu Traquinho, meu Esse é aquele momento clichê de para o vídeo, aumenta o volume, coloca o fone quem tiver Porque vai valer a pena É maqui... é Ferrari, caralho É a Ferrari É Ferrari É Ferrari, pelo amor de Deus Eu vou te matar É F90? É ela, velho Tá baratinha, viu, velho Quanto? Tá baratinha, viu Quanto? Eu tava com um milhão de cento, né Ah, eu compro Tá baratinha Baratinha, né, meu Ah, prefiro um SI Do Subaru tem que dar a volta ainda De 50 milhões, mais ou menos, ali, entendeu? Nossa Olha o Subaru dele ali, ó O cara age que tá de SI, né, meu Meu, faz Caralho, um Fusca com teto solar, mano Olha o traquinho Olha o traquinho Olha a nossa bomba O bozão me atrapalhou Boa tarde, meu Meu, que mosca branca, meu Caralho, aí sim, hein É uma Aprela E é de pista, hein, meu É o TK? É do Leandro Ah, da 100, Leandro Ô, eu ia pra escola nessa da de direita, velho Opa Ô, viado Que nostalgia da porra, velho E aí O que é isso? 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 O que é isso?